Jerônimo! Filho de Maria, homem Jerônimo! Aparece quando some Jerônimo! Justiceiro do sertão Jerônimo! Tem também no coração No momento a história dele vou te contar Tome assento tenho certeza Cê vai gostar Então siga o exemplo dele você também E tire o seu chapéu com um homem de bens Jerônimo! Filho de Maria, homem Jerônimo! Aparece quando some Jerônimo! Justiceiro do sertão Jerônimo! Tem também no coração Jerônimo! Tem também no coração Jerônimo! Tem também no coração